Fala, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite. Acabamos de esse vídeo que está entrando no ar agora. É um vídeo complemento à live que nós fizemos na quarta-feira, onde eu tinha convidado o Bob Simeone e JP Kowalski para falar um pouquinho do cenário norte-americano. E na hora que nós íamos para a parte onde o Bob ia dar uma visão geral para nós de quais seriam os desafios para o Biden no que diz respeito à política externa, tivemos um problema de conexão e aí acabamos interrompendo a transmissão nesse ponto. Aí o Bob me ligou, ele que está aqui comigo, falou assim, Jaco, precisamos gravar a conclusão da live. E aqui estamos nós. Então você que está vendo esse vídeo, muito bem-vindo, muito bem-vinda, seja aqui no meu canal, seja no canal do Bob também, que a proposta era ser publicado lá também. Não deixa de deixar o seu likezinho aqui, se inscreve no canal se não estiver inscrito ainda e todo o compartilhamento é muito bem-vindo, porque o nosso objetivo aqui é sempre apresentar um conteúdo de valor e eu quero ressaltar um ponto, isso envolve contextos políticos, mas o objetivo aqui do canal é apolítico. Se você em algum momento achou que tem algum viés que você não concorda, você pode ficar à vontade e seguir o seu caminho e abandonar esse vídeo. Mas entenda que não é o nosso objetivo levantar a bola para A ou para B e sim melhorar a capacidade crítica daquelas pessoas que estão afim de seguir conosco aqui firmes na missão. Bob, olá aí, falei alguma coisa errada ou o que você me diz? Bom, obrigado mais uma vez pelo convite, professor. É um grande prazer estar novamente com vocês. E eu concordo, a ideia é convidar a pensar para este ano o assunto é Biden, tentar entender um pouquinho os desafios da administração Biden, que não se faz só nos 100 primeiros dias, embora seja justamente importante, mas vai se fazer por um ano, por quatro anos e talvez, a depender do que for essa administração, o reflexo para dentro de toda uma década. Então, quando você vai observar a administração Biden, você não vai olhar uma pessoa, você vai olhar um contexto no qual ele está inserido, no qual ele também vai fazer, vai movimentar peças. E isso vai repercutir para todos os países, para todos os líderes no poder, que almejam o poder, enfim, moeda, preço, juros. Então, eu sempre coloco, professor, que para o mercado não existe partido, existe tendência. Eu só preciso entender essa tendência para alta ou a tendência para baixa. Mas o mercado ganha dinheiro com ambos os lados. só que o mercado, ele é reflexo também de uma questão política, de uma questão estratégica, de uma questão fora, às vezes, do âmbito do país que se está analisando. Então, nós somos partes de uma máquina muito maior. E eu acho que, quanto melhor o entendimento disso, mais fácil para se prever movimentações, a partir daí, entender preços, entender tendências, entender taxas, entender cotações. Eu acho que fica um pouco mais fácil. Não, e aquela linha, né? Nós dois juntos temos aí quase 50 anos de mercado, se for somar a experiência dos dois. Se a gente para o que está fazendo para entregar um conteúdo, o único que a gente pede é que a pessoa que esteja recebendo esse conteúdo, receba com o coração aberto, sem ficar com sofrência com a situação A ou com a situação B. E essa é uma política. Aqui no canal, eu sempre acredito que estamos entre amigos. Se quem não é amigo, siga o seu caminho, não é não? Então, estamos com uma apresentação aqui, ó. Já vou compartilhar aqui, porque o Bob tem bastante coisa para falar para nós. E estamos aqui com a visão, né, do Salão Oval, né, Bob? E aí, temos agora o Biden que vai assumir essa polenta daqui a cinco dias, é isso? Exato. E aí, vem muito da incerteza do dia seguinte, né? E aí, eu queria pedir para a pessoa passar para o próximo slide, porque tem algo muito interessante. Eu queria recuperar essa imagem, que foi a imagem que a gente teve da última live, tá? E lembrar que as possibilidades de resultado eram todas essas, das combinações de Congresso, Senado, Casa Branca. Então, assim, de todas as possibilidades, se o senhor der mais um clique, ficou só uma, que foi a onda azul. Se o senhor der um clique na tela, ela deve passar para a onda azul. Que é justamente a da esquerda. Volta só uma, então, professor. Volta só uma. É que a gente teve um problema de compartilhar as imagens, eu passei com o professor. que era, basicamente, a da esquerda superior, que as três bolinhas estão em azul. Ou seja, eu tive a eleição com vitória democrata, para a Casa Branca, para o Congresso e para o Senado. O problema é que o espaço que eu tenho, embora seja uma onda azul, ele é extremamente apertado. Eu não tenho margem de votação para grandes projetos fora do estritamente essencial. Mas essencial é a palavra-chave, porque eu tenho, pelo menos, o mínimo para caminhar os próximos dois anos. E o que vai determinar muito dos Estados Unidos para os próximos, para esse mandato e para esta década, são as medidas assertivas que esta onda azul pode possibilitar à administração Biden nesses primeiros dois anos. É muito mais do que uma vacinação nos 100 primeiros dias, a escolha dos nomes no Senado para comprar todas as secretarias. É muito mais que isso. Mas é fazer medidas muito assertivas nos primeiros dois anos. Que eles têm essa maioria, porque daqui dois anos eu tenho novas eleições no Congresso e no Senado, mas que dá essa extrema importância nessa largada. E que pode ser responsável pelo sucesso do Partido Democrata ao longo dessa década. Se o senhor avançar mais uma tela, professor, eu queria trazer nessa outra tela, que eu tentei fazer um pouco, para a gente ter alguma coisa visual enquanto eu vou falando com vocês. O Biden, ele traz para essa administração uma marca muito interessante. Biden, ele foi o equilíbrio necessário, entre aspas, que o Obama precisou ter para caminhar no primeiro ano de governo dele. Mas Biden, ele é muito mais que esse equilíbrio, essa ponderação que ele foi na gestão Obama como vice-presidente. Ele tem um conhecimento muito profundo de relações internacionais. E é, talvez, um dos presidentes americanos que mais tem essa visão. Então, ele deve fazer da política externa, nas mãos dele, uma ferramenta extremamente importante para tentar recolocar a América no eixo que ela estava há quatro anos atrás. Porque a administração Trump, ela gerou um retrocesso em termos de política interna. Mas, principalmente, em termos de relações externas, que a gente não viu acontecer de Eisenhower até Obama. Então, foi assim, foi um impacto muito grande em termos de deslocar a imagem da América por os lados. A administração Biden, ela é uma administração de manutenção, de reforma, de reconstrução. E Biden, ele deve implantar em quatro anos um pouco dos modelos de administração democrata que deram certo. Tanto em termos internos, quanto em termos externos. Em termos internos, o modelo de programa de saúde, ele vai usar muito do modelo Obama. O modelo de programa de recuperação orçamentária vai vir muito na linha do que foi a administração do Clinton. Em termos de administração externa, de política externa, ele vai usar muito da pasta de direitos humanos, que já era utilizada desde a administração Carter, nos anos 70, e ele vai trazer um programa novo para a mesa, que eram os protocolos de clima, que foram desenvolvidos pelo gabinete do Al Gore, que visava suceder Clinton e não deu certo, e que também Obama não teve condições de fazê-lo. Porque o Obama tinha problemas outros muito mais graves, que era a saúde e recuperação econômica. Então, ele vai tentar implementar um programa de administração, vou colocar, de vice-presidente Al Gore, que ainda não foi testado, mas é um programa extremamente importante. E Biden, é interessante que vocês tenham isso em mente. O Biden, ele precisa de um legado de recuperação, de crescimento e de prosperidade. Porque daqui a quatro anos, se ele tiver sucesso nesse projeto, daqui a quatro anos, ele consegue emplacar a Câmara Heres com condições de ser reeleita para duas administrações de Câmara Heres. Porque ele não vai concorrer a uma segunda administração, é uma administração de um mandato só. Só que ele tem que pavimentar de uma forma muito bem feita para dar condições que Câmara Heres, como vice-presidente, e essa mulher deve ser uma vice-presidente extremamente atuante e não decorativa, como muitos vice-presidentes são, para que ela tenha exposição e que a população a identifique, os delegados a identifiquem como uma política, uma pessoa, uma imagem política, é forte o suficiente para conduzir a América. É engraçado. Ainda ontem, só um detalhe, eu estava assistindo um filme chamado Suprema, que era a história da Ruth Grinsberg, que foi a juíza da Suprema Corte que faleceu no finalzinho do ano e que foi a primeira juíza americana. Então, assim, mostra muito na América a dificuldade de se aceitar uma mulher, ainda nos anos 70, em círculos de trabalho, tipicamente de homens, desde a faculdade até a ascensão dela como juíza na Suprema Corte e já na administração Clinton. Então, isso mostra um pouco, esse filme, a dificuldade que o americano tem de aceitar a mulher como uma pessoa política de peso para comandar o país. E o Biden tem essa vitrine. Se ele tiver sucesso, ele consegue emplacar o nome dela. A administração Biden vai reforçar muito dos pilares da América, destacando em muito dos valores democráticos, da sua solidez, da sua importância de regras, de transparência, o institucional do Estado, para apagar um pouco a imagem do fazer a América grande novamente. E muito do que a gente viu no dia 6 de janeiro, e que vai ficar na cabeça da população global, de forma geral, como foi o 11 de setembro. Eu até brinquei que o 6 de janeiro, para a política americana, foi o 11 de setembro de Nova York. Então, assim, Biden vai ter que fazer um esforço de recuperar essa imagem de valores. E é engraçado, porque ele vai acenar mais para o multilateralismo, mais para a reconstrução de pontes, em ordem diplomática, de comércio, de cooperação, de defesa, com os países basicamente democratas. Na Europa, alguns países de Sudeste Asiático, alguns países de América Latina, e que foram, assim, muito colocados de lado durante a administração Trump. Porque Trump, ele deu um privilégio, sim, para a Alegría Saudita, para a Coreia do Norte, que ele deu toda uma disposição, para a Rússia, porque ele tem interesses empresariais dentro da Rússia. Então, assim, isso fica uma coisa muito diferente de gestão. E internamente, a primeira missão do Biden, lógico, é acabar com a pandemia para recuperar de forma rápida a economia. Então, ele vai precisar coordenar saúde, economia e tesouro ao mesmo tempo, para dar esse suporte, essa sustentação. Isso é 40% do sucesso dele. Os outros 60% são relações externas. Então, ter esse Blue Wave é excelente, é primordial para que ele tenha sucesso ao longo desse primeiro ano em toda essa política coordenada de saúde, economia, tesouro, para tentar colocar nos eixos a economia internamente. E Biden está se cercando de gente extremamente madura para isso. Ele chamou de volta o John Kerry, que era ex-secretário de Estado do governo Obama de 2013 a 2017, se não me engano, que agora volta como responsável para o clima. Ele está chamando a Janet Yellen, que foi peça-chave na administração do Obama, e que, enquanto presidente do Fed de 2014 a 2018, foi na gestão dela que se fez as bases para esse boom de retomada da economia que a gente viu com a queda do desemprego, talvez para o menor nível em 50 anos. Então, assim, você tem pessoas de peso, pessoas que já foram policemakers, que já foram governos... Testadas, né, Bob? Podemos usar essa palavra? Já foram testadas dos seus respectivos postos. O que você acha? E com sucesso. E com sucesso. Exatamente. Saiu um pacote ontem. Eu acho que ainda deve vir mais um pacote de 900 bi pela frente até o próximo... Nesse primeiro semestre agora do ano. Eu acho que o pacote que saiu ontem ainda não é o suficiente. e se eu tiver correto essa treasury venha para 1,30, 1,55 fácil antes de julho. Então, assim, também acho que a função da GLTL agora é extremamente política e não de policymaker. Então, vai exigir dela uma articulação totalmente nova nos meios. Mas eu acho que é um governo que entra com muita força, com muita experiência em ser governo. Eu ia pedir a gentileza de você virar mais uma página para mim, por favor. Eu queria entrar agora nos 60% talvez mais importantes que seria a parte de política externa. Isso aí é um mapa até meio grosseiro do que é a Rota da Seda. E isso é só para ilustrar a tela seguinte, mas isso é interessante porque aí tem muito do que vai ser gás, linha férrea e autoban ligando o leste da China com o Hamburgo na Alemanha, ligando Paris. Vai até Roterdã, algumas coisas, não é, Bob? Vai até Roterdã. Vai, vai. Então, isso aí é muito interessante porque política externa é onde eu queria gastar um pouquinho mais de tempo hoje porque pensa o seguinte, professor, as relações exteriores dos países acontecem a partir de alguns pilares. Alguns estão buscando identidade de programa, outros estão buscando legitimidade de ordem política, outros estão buscando comércio internacional, ou seja, divisas, outros estão buscando investimento, ou seja, a possibilidade de receber investimento de fora e gerar crescimento no seu país a partir de programas que possam ser desenvolvidos. E isso é complicado porque, como eu falei agora há pouco, a América, nesse momento, vai acenar com valores, legitimidade, democracia, e a China está vindo e está vindo forte nos últimos quatro anos, ficou muito mais forte graças ao achatamento que Donald Trump provocou do tamanho da América em relação ao mundo, a China está sendo extremamente mais pragmática, ela não está acenando com valores, ela está acenando com investimento e com dinheiro, e esse investimento esse dinheiro está sendo feito em países subdesenvolvidos mais pobres do que ela, gerando um relativo crescimento de relações comerciais, está fortalecendo regimes que atualmente estão no poder, está dando alguma estabilidade econômica, está gerando emprego, está gerando renda, e não é na China, é por onde passa todo esse projeto, rasgando, literalmente, o que era uma trilha dois mil anos atrás de rota de comércio em cima de camelo, rasgando isso com estrada, com linha de férrea, com tubulação de gás, com tudo que se pode fazer para fazer integração, integração por terra, é um projeto caro, ambicioso, de longo prazo, mas que vai colocar muito mais pragmatismo do que valor, e essa geração de dependência comercial que esses países menores passam a ter cada vez mais com a China, vai fortalecer a narrativa de mudança climática e vai fortalecer práticas comerciais muito mais para a China que para os Estados Unidos. Então, a disputa que daqui para frente Biden tem é uma disputa muito mais dura do campo político. O projeto da Rota da Seda é só um exemplo disso. É para reverter essa situação, o Biden vai ter que aumentar a presença da América seja na disputa comercial com o mercado, seja no aumento de investimento, por exemplo, em programas mais significativos de financiamento, de desenvolvimento de infraestrutura em nações estrangeiras, só que até agora a América olhou muito antes de tudo isso a democracia, o valor, a visão pró-América, a China não, ela está entrando com dinheiro, com projeto e vamos fazer business. E o chefe de Estado que estiver no poder está sendo agraciado porque ele vai continuar perpetrado no poder por muito tempo, porque esse cara está gerando crescimento, renda, emprego, todo mundo está comendo, comprando um celular, trocando de carro e vamos que vamos. Então, assim, esse projeto da China, essa Rota da Seda, como se diz, ele desestabiliza muito mais a América. que vai ser... Eu quero só apontar uma coisa aqui, porque para evitar distorções de interpretação, não estamos vendendo o peixe da China, não estamos torcendo nem para um, nem para outro, o que nós estamos fazendo aqui é mostrando os desafios do Biden. No passado, a América teve o desafio da Guerra Fria, e o que eu estou vendo nesse desenho que você está propondo é que combater grana é muito mais difícil que combater ideologia. E esses são os principais desafios desse governo que já está eleito independente da nossa vontade ou não. Quero só pontuar isso para não termos inimigos. Sim, e deixa eu pegar isso. Da Guerra Fria para cá, o que eu tentei fazer na América? colocar cada vez mais o padrão norte-americano. E ele aconteceu. Foi com esse pragmatismo americano que nós vimos da Guerra Fria até quatro anos atrás. E esse pragmatismo americano não está errado, ele está certo. Só que a expressão desse pragmatismo diminuiu. Sabe aquele megafone de obra que você aperta o botão e fala bem alto? Sim. Eu continuei falando, só que eu parei de apertar o botão. nos últimos quatro anos eu não apertei o botão do megafone. Então, a minha voz, os meus ideais, os meus valores continuaram sendo falados. Ele só não foi ouvido mais. Porque alguém deixou de apertar o botão do megafone. E agora, colocar a ordem, apertar o botão e voltar a falar em voz alta custa mais caro. que eu tenho que eu tenho agora um pragmatismo chinês assinando com dinheiro, quem quer dinheiro e jogando dinheiro para fazer projetos que a China tem interesse, muito maiores. Então, agora fica uma briga maior. Por favor, professor, deixa eu passar para o outro slide. Eu queria entrar um pouquinho nesse com mais detalhes. O Biden, ele vai precisar reverter a política do, fazer a América Grande novamente, que era a política do Trump, e voltar a ser aquele establishment que ele sempre foi, que o governo americano sempre foi. Então, como eu disse, ele vai usar muito do pragmatismo do John Kerry em cima disso. Porque uma das coisas que o Biden vai fazer externamente é o acordo de Paris. Porque isso envolve uma matriz de produção e tem muito dinheiro na mesa a juros baixos que pode gerar investimento, pode gerar emprego, pode gerar renda, pode gerar consumo, pode gerar crescimento econômico. Não é só uma coisa de ambientalismo que vai abraçar a árvore e, como disse um amigo meu, fumar maconha debaixo da árvore. Não. Envolve projetos e projetos de longo prazo. Envolve mudar todas as matrizes de produção. Isso é um acordo não para dois anos, isso é um acordo para 20 anos, para 30 anos. E ele também deve retomar o Biden, os acordos de comércio e de defesa. Porque isso envolve a imagem da presença americana que fortalece a aliança com a Europa, com o Sudeste Asiático e tem ainda mais dinheiro na mesa quando se fala de defesa. Porque não é o risco da guerra, mas é o business e todo o simbologismo que isso carrega em termos de geopolítica. Olhando para a Europa, basicamente, professor, o que é interessante? Olhando para a Europa, os principais parceiros do Biden na Europa são, e vão continuar sendo, Berlim, Bruxelas e Paris. Mas Biden, ele vai ser interlocutor de programas nos Balcãs, no Leste Europeu, no Báltico, e ele entende que tem muita questão em jogo. O Biden, ele deve ser uma... Como é que eu vou colocar? Ele não pode ser hostil para consertar a administração passada que desprezou uma série de oportunidades comerciais, mas ele tem que ser muito rápido em termos comerciais de fazer propostas. Por quê? Porque ele tem que equilibrar uma relação de interesse que o Leste Europeu passa a ser literalmente comido pela União Soviética, pela Rússia, como foi na época da União Soviética, que vem passando com um trator em cima com uma série de propostas, de projetos que estão começando a preocupar a América. Nos próximos quatro anos, só para o senhor ter uma noção, é interessante, porque eu vejo isso em três eixos. Ele vai ter que ser mais duro com a Rússia, ele vai ter que ser mais flexível com o Sudeste asiático para tentar se aproximar de novo de vários países do Sudeste asiático que estão sendo assediados pela China em termos comerciais, e ele vai ter que ser um político para dentro do país para mostrar que por mais que haja divergência, todos vão crescer juntos, todos terão novamente oportunidade de crescimento econômico juntos. Então, ele vai ter que ser três pessoas diferentes ao mesmo tempo. E o Biden, ele vai lutar, se a gente está pensando assim, por exemplo, em questões do 5G, por exemplo, 5G é só o começo, porque ele vai ter que fazer uma disputa com setores que até então a gente não se preocupava. Por exemplo, a Covid. A Covid está sendo a porta de entrada da China enquanto laboratório, enquanto fármacos, contra toda a América e a Europa. Hoje, a gente sabe de cabeça cinco ou seis nomes de ações de empresas de fármaco na Europa e nos Estados Unidos. Pfizer, Johnson, Sanofi, GSK, e por aí vai. Mas um monte de empresas de fármaco na China, a partir da Covid, vão entrar no mercado com uma força muito maior, com uma atenção muito maior de gestor de fundo, de investidor. Então, assim, o setor de fármaco, assim como o setor de telecom, vão ser setores de disputa global, de disputa de espaço na preferência. Outra coisa, que eu acho para a parte da década. Pois não, professor? E a Índia também tende a desempenhar um papel importante nessa conduta, que eu acho que é o único país que tem alguma, que daria mais entrada para os Estados Unidos equilibrar um pouco a região lá. Isso faz sentido ou entende errado o cenário? faz, eles têm a maior produção de insumos, só que a produção de insumos é China, Índia, perdão, e a produção dos fármacos na maior parte é China. E os dois estão muito interligados. A gente teve um avião agora indo lá para a Índia pegar medicamentos, sim, mas a maior produtora na minha visão ainda vai ser China. Então, China e Índia vai ser assim, tá aqui colhido, produz o remédio. A China vai falar, tá aqui o meu remédio para vender para o mundo inteiro. Então, assim, nessa década, China vai disputar fármacos com a América e com a Europa em pé de igualdade. E Índia toma uma importância na produção de insumos que sempre teve, isso já é histórico, mas, assim, muito mais alinhada com China para esse protagonismo. E aí é interessante porque a América veio perdendo espaço, como eu falei, em relação à China e à Rússia nos últimos quatro anos. Vou dar um exemplo. Banco de Desenvolvimento da China e o Banco de Exportação e Importação da China, eles financiaram quase 200 bi de dólares em projetos do setor de energia, e óleo, solar e nuclear na África e no Sudeste Asiático. Isso é interessante porque a China escolheu o Quênia, Gana, Zimbábio e Etiópia. Ela está fornecendo os projetos de estrutura energética e está com projetos para começo de plantio de algumas culturas que ela quer, porque ela não quer ter mais dependência alimentar de outros países. Um dos países que mais perde com isso é o Brasil. Então, ela vem fazendo programas de infraestrutura que o país precisa em telecom, em energia, em estrada, e ela vem começando a fazer testes de algumas culturas, porque ela vai descentralizar a dependência de cultura, principalmente, vinda de Brasil. Foram esses dois bancos que o Trump tentou impedir de terem acesso ao mercado norte-americano como uma forma de quebrar essa espinha. Não conseguiu. Na Ásia, a ruptura que a gente tem visto de políticas, de governo, fez com que a Rússia tivesse projetos muito íntimos agora, já tinha, mas agora é muito mais reforçados, com o Irã, com a Índia, com o Paquistão e com o Vietnã. também no setor de energia elétrica. Na Europa, a Polônia, por exemplo, ela escolheu a América para refazer toda a matriz energética dela agora, a partir dessa década. Só que a Polônia tem um projeto pequeno, são nove reaturas nucleares só. A Hungria escolheu a Rússia para expandir a matriz energética. A República Tcheca já fechou com a China. A Romênia está sendo disputada entre Rússia, China, e Estados Unidos para refazer todo o programa de matriz energética dela, também vai ser por uma década. Ou seja, o estilo da administração Trump que a gente viu de governar por ameaça, via Twitter e tal, mandar recado, ao longo desses quatro anos, diminuiu demais o tamanho dos Estados Unidos em relação ao resto do mundo, porque ele desprezou relações exteriores. E aí, quando ele se vira o rosto para o outro lado das relações exteriores, ele permitiu que a China crescesse em disputa de espaço de fronteira seca com a Índia, em fronteira marítima com o Japão, com a Coreia do Sul, ele bateu cada vez mais forte com o Taiwan, ele diminuiu as diferenças com o Hong Kong, ou seja, deu-se um protagonismo para a China que é muito difícil agora tirar isso, é mais fácil conviver com o que sobrou e tentar refortalecer o que tem, do que tentar competir contra. E é devido a essa omissão, essa palavra que eu uso para o Trump, e essa prepotência em termos de política externa, que a Ásia vai ser talvez o maior problema do Biden. Por quê? Porque o Biden precisa manter um canal navegado em termos comerciais com a China, mas ao mesmo tempo ele vai ter que construir um apoio regional em todo o Sudeste Asiático. e isso não é simples, porque eles sabem, e a China também sabe, Biden não vê a China como um inimigo, como o Trump colocava, e a China também não vê os Estados Unidos como um inimigo, não são inimigos bélicos, mas são competidores comerciais numa competição sem parâmetros. Biden precisa da China para poder atingir o seu plano de crescimento, e a China também quer ter e vai aceitar de certo bom grado as propostas que vierem, os temas que vierem dos Estados Unidos para tentar deixar esse canal navegável em termos comerciais. Por quê? Porque assim se evita que os dois países tenham problemas de relação de geração de renda, de emprego, tenham uma certa previsibilidade de produção, de exportação, de consumo, e isso tira um pouco das pressões internas dos dois países. você está dizendo então que para a própria China é mais interessante que o Estado desvolte a ser um pouco mais aberto. É. É. Esses caras estão disputando o controle do resto do mundo. Eles estão jogando o War em três. Sim. Essa década nós vamos jogar o War em três. Estados Unidos, Rússia e China. São os três jogadores do War. Por quê? Estados Unidos vai bater em energias renováveis? Vai. Vai usar o pacto de Paris para isso? Vai. O China vai usar a influência do dinheiro em países semi-miseráveis para gerar desenvolvimento e ter benefício dos seus investimentos em alimentos e comércio para esses países? Sim. A Rússia vai tentar protagonismo de novo para cima do leste europeu? Já está tentando. Então, assim, é uma década onde cada um vai tentar correr com uma estratégia para voltar a se alicerçar um pouco em termos de influência, porém, numa situação que vão se evitar de se chocar de frente em termos comerciais. Estados Unidos precisa da China. A China também quer o apoio americano em termos comerciais. Então, essa rota não aplicável ainda vai ter que ser tolerada entre eles. Ô, Bob, olha que curioso, igual o que você está falando. O Covid veio para ensinar a humanidade que o planeta é um só e a próxima década são três países jogando war. É. E aí, é uma coisa interessante. Você não aprendeu muito, não. Porque a Covid trouxe o que havia de pior na exposição. A fragilidade em termos sanitários globais, a fragilidade da qualidade dos políticos em âmbito global, a fragilidade em termos econômicos que teve que fazer uma revolução de, em vez de se retirar dinheiro, teve que se colocar mais dinheiro no sistema, a fragilidade em termos fiscais dos países, e a fragilidade das ideias que, em vez de caminharem para um ponto em comum, elas se retraíram ainda mais, elas se endureceram ainda mais. então, assim, é uma década muito desafiadora, talvez como foi a década de 20 do século passado, entre guerras, uma coisa assim muito desafiadora em termos de conceito. Alguns vão explodir de otimismo, de ingenuidade, enquanto outros vão se implodir de rancor. se a gente for olhar a década de 20, enquanto todo mundo dançava na América, você tinha uma Europa rancorosa afundando. Então, assim, a gente tem alguns riscos grandes ao longo dessa década que se inicia. Voltando um pouquinho em Ásia, olha que interessante. Olhando para a Ásia, tirando China, o Biden, ele vai ter que coordenar, ele vai ter que fortalecer alianças comerciais e de defesa com o governo do Vietnã, da Tailândia, das Filipinas, e a América tem interesse potencial nesses três países. Porque já teve uma experiência de produção de tigres asiáticos, que era uma produção descentralizada, mas regional na Ásia, e há muito da ideia de se trazer de novo Vietnã, Tailândia e Filipinas para ser novamente polos, hubs de investimento, diminuindo a expressão de China. Ou seja, não fico preso a um único país em termos de produção. Eu tenho outros países que podem produzir em quantidades que compensem caso eu tenha uma perda de China. E aí, vem um pouco do aceno de defesa, do aceno de investimento, do aceno de democracia, que eu vou ter que ter nessa situação com a questão de Ásia. E é uma coisa que John Kerry fez um trabalho muito bem feito no último ano do Obama e que o Trump desprezou. Então, assim, ele está usando as mesmas figuras, as mesmas pessoas, os mesmos protagonistas para tentar recuperar isso. E o Biden, ele não só vai ter que pôr debaixo desse guarda-chuva esses países, mas ele vai ter que olhar para a Índia, para a Coreia do Sul, para o Japão, para a Malásia, para a Singapura e todos os países que no slide anterior, de alguma forma, vão ser sensibilizados com o projeto da China. Então, ele vai ter que disputar com a China, trazendo de novo os valores dele contra um cara que está tentando levar comércio e dinheiro. Então, assim, é uma disputa quase desumana. E como é que fica o espaço orçamentário americano para jogar briga de saco de dinheiro com a China? Então, é aí que são as fases. Ele vai ter que assinar, ele vai ter que ter uma recuperação do comércio acontecendo para que ele faça investimentos. E talvez a forma de recuperação de comércio mais rápida seja na defesa. O problema é que todos os países hoje estão gastando seus orçamentos em saúde. O que sobra pouco espaço em defesa. Comércio de itens de defesa. Então, eu vou ter um debate muito desigual no campo da política, no campo da diplomacia, no campo dos ideais e, do outro lado, o campo do pragmatismo do comércio. Porque as ações estão quebradas e quanto mais investimento elas tiverem, mais fácil e mais rápido elas se recuperam. então vai ser um desequilíbrio muito forte que o Biden vai ter ao longo dos quatro anos. E eu vou colocar então mais uma dúvida que é o que me preocupa. Avanço uma tela, professor. Talvez a coisa que mais me preocupa nesse momento. A gente, nesse ano, passa por eleições em alguns países. Um deles é a Alemanha. O que mais me preocupa na Europa é a relação de Biden com o que vem a ser a Alemanha após a eleição que vai dar a sucessão a Merkel. Por que lá, professor? Os políticos alemães têm uma questão de longevidade. O Conrad Adenor governou a Alemanha ocidental por 14 anos. O Hammond Kohl por 16. A Merkel está desde 2005 governando a Alemanha. Ou seja, esses caras têm uma linha de estabilidade, uma linha de previsibilidade, uma linha de longevidade de governo. E esses quatro mandatos da Merkel, em seguida, como chanceler, ela conseguiu uma grande coalizão de centro-esquerda, de centro-direita, ela deu estabilidade para uma Alemanha que seria um processo natural de tudo que o Hammond Kohl construiu, ela deu essa estabilidade e ela colocou toda a virtude do centrismo, aquele centrismo competente, estável, maduro, de longo prazo, e deu o peso que a Alemanha precisava dentro da União Europeia. Nas últimas três décadas, desde a reunificação, o Partido Conservador, que é a União Democrata Cristã, da Merkel, e a União Social Cristã, que é o... Vou fazer uma comparação aqui, muito horroroso... Melhor não, deixa. Melhor, calma. Se identificam e caminham juntos, tá? Atualmente, esse CDU e esse CSU, eles compõem um candidato único. Eles chegam nas votações e tal, e dão um nome e falam, o nosso candidato é esse. O problema é que eu tenho nesse momento três nomes para disputar a vaga da Merkel e nenhum dos três tem 10% do peso de Merkel. Então, você tem lá o Amstel Laster, que é o ministro da Renânia, que é o maior Estado alemão e ele tem um perfil centrista nos modos da Merkel, mas ele não é popular. Você tem o Friedrich Merz, que é um empresário extremamente inflexível, extremamente atlantista, aquela visão Alemanha, Europa, América, muito até mais alinhado a um trampismo do que a gente pudesse imaginar, mas também é inflexível. Você tem o Norbert Rutger, que ele é o primeiro da Bavária, que ele pode ser uma alternativa, se essa aliança de 30 anos se romper, esse Norbert, ele pode ser o nome do CSU, ele é o primeiro da Bavária, o nome indicado pelo CSU, se esse casamento romper. Só que ele politicamente é uma incógnita. Assim, ele fez uma campanha muito bacana agora com a Covid e tal, mas ninguém sabe se esse cara chegando no poder se ele não perde a mão. E tem o Marcos Suder, que ele é um político tradicional do CDU, aquele político classudão, normal, que tem que também ganhar notoriedade com a campanha da Covid, mas também passa a ser o nome do CDU, se essa aliança CDU-CSU rasgar. Então, se ela rasgar, eu tenho dois nomes, estáveis, previsíveis, mas que sozinhos são fracos, não tem força para unir coligações, gerar partidos. Eu tenho dois nomes, um pouquinho melhores, que seriam nomes desta aliança, mas nenhum dos dois com peso de mérito, um por ser inflexível, e o outro por ser um centrista sem muita expressão, sem muito carisma. Aí você vai ter o quê? Exato. Só para finalizar isso, eu vou ter o Partido Verde, que foi desprezado, que foi ridicularizado, que foi motivo de piada na administração do Gerard Schroeder, que foi o presidencessor da Merkel, e que agora é o partido mais popular da Alemanha, que tem 16 estados da Alemanha sobre o seu governo. E o que pode ser um divisor de peso dentro da coalizão do CDU em nível federal. Então, o que acontece? O Estado da Alemanha, ele pode definir uma aliança com os verdes, o CDU, perdão, com os verdes de uma forma muito íntima. E tem dois nomes dentro dos verdes que talvez também não tenham a maturidade do Estado que a Merkel vai deixar. Seria a a Annalena Baerbock e o Robert Habeck. Mas são dois nomes de perfil centrista extremamente polidos, educados com o trato do público, com o trato da questão política na Alemanha, mas que estão num nível ainda de desenvolvimento político. Então, assim, onde que eu quero chegar com tudo isso? que eu não tenho nomes de peso para substituírem uma Merkel dentro do que foi a tradição do partido CDU, CSU nos últimos 30 anos. Essa aliança com o verde pode fazer um cinturão blindado e levar um nome forte que tenha peso? Pode. Só que o verde vai querer ver no papel programa de segurança, programa de defesa, programa de política externa e programa de investimento público favorável ao clima. É aí que o Biden, sabendo do peso do partido verde na eleição da Alemanha, tem interesse muito em retomar o pacto de Paris, o acordo de Paris. Porque, se essa aliança na Alemanha acontece, mesmo que eu tenha um sucessor de Merkel, Nanico, esse cara traz uma estabilidade política para a Alemanha. Se ela não acontece, esse troço fica solto. Eu perco a estabilidade política. O euro precisa de estabilidade política. O Borda, o que eu entendi da explicação até aqui era isso, que estava saindo do comando uma estadista e ela ia deixar um vácuo por falta de um substituto à altura. Mas agora o que você está validando a tese é que, por mais que não tenhamos um nome forte, um estadista forte, o tecido político que foi costurado pela Merkel no comando dela tem, probabilisticamente falando, chance de montar uma estrutura que possa perdurar e estar alinhada com a mentalidade green. É isso? é isso, porque assim, ter um nome forte é importante, ter estabilidade para que um nome fraco com medidas muito bem feitas, com uma marra política muito bem feita, esse nome cresça em estatura é mandatório. quando a Merkel assumiu não era a Merkel de hoje, ela foi ganhando musculatura, mas eu tinha uma estabilidade feita pelos mandatos que eu tive do Helmut Kohl e pela passagem desastrosa do Schroeder que deu condições da Merkel avançar. Entendeu? nesse momento eu posso ter candidatos muito aquém da sombra de Merkel mas que tenham condições de crescer com o tempo para ele crescer ele precisa de estabilidade e por que eu estou entrando tanto em Alemanha? Porque a Alemanha é a peça-chave da União Europeia hoje. É. É o euro que tem tecnologia quem tem tudo, aí. A União o Brexit aconteceu porque a Inglaterra não abriu mão do Pound. Simplesmente ela saiu da União Europeia. Mas ela sempre teve a moeda dela. A Grécia não conseguiu sair porque não teve força. A Itália talvez não consiga sair porque não tem a força. Mas pensa, se eu perco a mão na Alemanha o antes o aquele esse movimento cético na Alemanha anti-União Europeia ele explode na Holanda ele explode na Bélgica ele explode na França com a Marie Repin ele explode na Espanha ele explode na Grécia ele explode para tudo quanto é lado à esquerda e à direita. E o que o Biden menos quer é isso. E a questão climática volto a colocar isso de novo não é abraçar árvore e fumar maconha como uma pessoa uma vez me disse. A questão climática envolve mudar a estrutura a produção a base do modelo que a gente tem hoje. Então assim é uma matriz nova que mexe com dezenas centenas de segmentos diferentes de atividade econômica no mundo. essa transição ela não poderia ter eu estou muito cuidado assim mas eu tento materializar meus conhecimentos de história que não estão tão atualizados ele acaba tendo um efeito tipo plano Marshall assim de estimular investimento e fazer a coisa andar a necessidade de mudança energética da matriz teve dinheiro americano para recuperar a Alemanha que não existia mais para recuperar um Japão e não só um Japão mas uma série de países asiáticos que não existia mais agora não é só não tem tanto essa questão do dinheiro está aqui o dinheiro porque eu também estou gastando com Covid todos os nações estão gastando mas são programas e projetos de acordos então aí não é um Estado bancando outro Estado são projetos de parceria de segmentos projetos de compromisso de cada país em relação aos seus a sua indústria aos seus empresários de fazerem essa renovação mas o resultado final pode ser uma 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 retomada da atividade econômica né certamente e isso pensa se 40 é que eu não vou ter aqui todos os dados do acordo de Paris mas assim se todos os países cumprirem até 2030 todos os acordos dentro dos cronogramas o que eu vou ter de redução de emprego em uma área eu vou ter de aumento em outra ah você quer dizer que 100% das pessoas vão ser migradas não eu vou ter gente sendo aposentada eu vou ter gente sendo despedida eu vou ter gente perdendo renda mas eu também vou ter gente do outro lado sendo admitida sendo reutilizada e reciclada em outras áreas e sendo tendo aumento de renda e geração de emprego em outras áreas então assim eu perco a Audi fecha porque eu vou trabalhar carro elétrico não mas talvez algumas peças que sejam colocadas no motor da Audi não sejam mais fabricadas porque a Audi vai usar outro tipo de peça então de repente uma indústria substitui o espaço de outra e talvez demante empregados de uma área para outra de uma empresa para outra mas eu não vou perder a Audi a Audi não vai deixar de existir porque o carro vai ser elétrico o carro vai continuar existindo e a marca vai existir o que vai mudar é o fornecedor é o tipo de trabalho que o cara vai ter para fornecer aquela peça aquele equipamento mas assim eu tenho uma rotação então esse acordo climático ele é muito mais que ambientalista é a forma de eu voltar a gerar crescimento renda, emprego e estabilidade política nos países a partir de compromissos fechados entre nações de metas para cada nação e aí eu começo a recuperar emprego globalmente cada país lógico na sua velocidade mas em termos globais a Ásia entra muito nisso também acordos de defesa são importantes porque foram acordos que foram rasgados voltar a falar de defesa é importante professor porque foram acordos que foram rasgados então eu estou retomando condições de quatro anos atrás então eu não estou fazendo nada novo estou simplesmente tentando reequiparar então é um trabalho de quatro anos de limpeza limpeza de estragos e arrumação de casa se isso deu certo se eu gerei empregos gerei crescimento gerei renda dentro da América a partir de acordos da América com outros países na Europa e na Ásia gerei uma certa estabilidade um certo crescimento uma certa recuperação de padrão na América eu tenho uma chance maior de emplacar um segundo governo republicano agora na mão de Kamala Harris que pode ser reeleito inclusive e na Europa eu tenho condições de trazer uma certa estabilidade inclusive em questões políticas principalmente na Alemanha acalmar ânimos mais exaltados à extrema direita na França na Holanda na Polônia segurar um pouco do assédio que o sudeste asiático sofre da China seja militarmente com a China não respeitando espaço marítimo nenhum seja comercialmente com a China acenando com dinheiro para projetos chineses a China não é o mal e nem a América é o bem mas a cooperação o equilíbrio entre elas é necessário tanto para a China quanto para os Estados Unidos é uma dependência mútua isso tem que acontecer mas é um equilíbrio também de mercados porque se a China avançar de vez em cima do sudeste asiático vai causar um impacto dentro da América fantástico e o inverso também é real então assim são tolerâncias que a gente vai caminhar para dentro dessa década então voltando tudo que a gente falou é para um espaço de dez anos boa parte do que a gente falou acontece em quatro só que para ter sucesso em quatro eu tenho que ter dois anos de muita aprovação de muita aceitação de programas que o Biden vai ter que pôr não só de ordem econômica mas programas que ele vai ter que tirar do bolso então ter a onda azul mesmo que com espaço estreito de votação de acerto de aceitabilidade de alguns projetos é primordial então eu olho com muito otimismo esses dois anos a partir dessa mínima maioria de onda azul que talvez perpetue por quatro anos talvez perpetue por uma década entendeu não que eu seja a favor dos democratas e contra os republicanos é mais que isso é uma questão de tentar se reequilibrar há quatro anos atrás há quatro anos nós não discutíamos radicalismo a gente não discutia questões de de embate de alíquotas comerciais a gente estava discutindo quanto mais que a gente ia crescer e como é que a gente ia tirar esse dinheiro excessivo da economia já há 12 anos agora a gente está discutindo oxigênio está discutindo vacina está discutindo ataque no congresso norte-americano a gente desceu para um nível muito subsolo da conversa e aos poucos é que essa reconstrução vai acontecendo essa é a expectativa essa é a nossa expectativa e lembrando que aqui no canal não estamos torcendo para ninguém a gente está torcendo pelo bem e pela pela educação e para ajudar mesmo quem quer refletir o mundo com mais variáveis passamos aí quase uma hora fala Bob queria só colocar uma última coisa mas é uma reflexão é uma pimenta apimentada mas é uma reflexão o Brasil sofre com a administração Biden não sei Brasil para a administração americana os olhos da América eles olham para a Venezuela e um pouquinho mais longe para a Colômbia Colômbia sofreu um estado de guerra para combater o narcotráfico a gente entrou ali com a missão de acabar de controlar de acabar com o que estava acontecendo para ele não sofrer problemas ele olha agora para a Venezuela Brasil por mais que tenha debates Amazônia queima que eu acho um descontrole fenomenal mas enfim não é foco de América não é foco foco da América é outro muito maior e muito mais importante é Europa estabilidade política na Alemanha acordos na Europa em ordem climática porque envolve dinheiro e acordos comerciais no Sudeste Asiático que envolve dinheiro e geopolítica Brasil aquela verdade máxima Bob se eu perguntar para o Biden apontar onde fica o Brasil no mapa mundo é capaz de dar uma engasgada e apontar a Argentina ponto não 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 continuamos no mesmo ponto ele sabe ele sabe esse aí sabe desculpa discordar esse aí sabe ele sabe apontar Araraquara São Paulo e Belo Horizonte sabe mas ele vai falar assim tá mas isso aí não me interessa agora vai ter briga vai ter vai ter ameaça vai ter bate-boca vai ter tudo isso mas não é o foco não é agenda não é agenda para os próximos dois anos é agenda mas é para o final dessa administração para a China é mais foco Brasil do que do que no passado porque ela a despeito de tudo que ela viu nos últimos dois anos ela não é que ela tomou a decisão a partir disso mas reforçou-se a decisão de se descentralizar a dependência alimentar da China de commodities alimentares e de commodities minerais e ela já está fazendo isso na África e na Ásia ou seja ela assim como a gente não quer uma dependência só da China produzindo o iPad sim sem dúvida será que travou a conexão do Bob de novo aqui no final da gravação vamos ver se ele não voltar aqui a gente eu já eu já vou dar o o o o encerramento aqui eu acho que deixa eu tirar ele aqui então para a gente para não ter que mandar o vídeo para edição então assim só para vou complementar a a gravação aqui ver se espera um pouquinho vou complementar a gravação então a gente queria complementar aquilo que foi falado na live da onda azul vou ressaltar mais uma vez meu que nosso objetivo não é nem ofender a nem ofender bem é trazer cenário para você refletir dentro do contexto aí das suas teses de investimento lembrando que o nosso o que o meu canal aqui também o canal do Bob tenta adicionar valor então é nessa linha que a gente tocou eu achei a essa aula sensacional eu não conhecia como é que estava o quadro político da Alemanha nesse momento por exemplo entendi as prioridades do novo governo norte-americano os seus desafios e também eu consegui ter uma visão de como está a estratégia da China com relação ao resto do mundo então eu vou encerrar aqui esse vídeo nessa aula gravada agradecendo a todos aqueles que tiveram perseverança de ver até o final e tanto eu quanto o Bob estamos aqui à disposição para tirar suas dúvidas e vou deixar aqui os contatos e os links para as redes sociais na descrição desse vídeo e se você está vendo no canal do Bob não deixe de conhecer também o canal aqui do Prof. Giacomo e se você está vendo no canal do Prof. Giacomo digo mesmo aí não deixe de se conhecer e se inscrever no canal do Bob bacana então vou encerrar a gravação aqui muito obrigado pela sua atenção pela sua presteza e tamo junto na missão aquele abraço valeu valeu